Olá galera, quer aprender a fazer esse efeito aqui, Gold Black ou Black Gold? Se você quiser aprender, é só você continuar assistindo a gente aí, tem um tutorial completo, um passo a passo de como fazer. E se você gostou, já viu que ficou bonito, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí, que você ajuda a nós. Valeu, obrigado! Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, espero que esteja bem com todos vocês, aqui nós estamos muito bem. Projeto novo hoje no canal, vamos fazer essa parede, um efeito chamado Black Gold. Acompanha aí, para vocês verem como que faz. Eu vou começar pigmentando a massa de preto. Pessoal, vou terminar de mexer aqui, aí eu volto para mostrar para vocês. Olá galera, voltamos. Eu já misturei a massa, a consistência dela, bem pretinha, e eu passei bastante pigmento xadrez preto para deixar ela assim. Demos sorte hoje, a parede já é preta, então a gente economiza na hora de passar a massa. Duas passadinhas aqui, vai funcionar bem. Aí falamos, mas eu posso aplicar direto no reboco? Pode também, vai gastar um pouco mais de massa, mas isso também não consegue fazer, porque você já prepara a parede com o próprio efeito. Beleza galera? Então vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí galera, daqui a pouquinho a gente volta. Olá galera, terminamos de passar o segundo alemão, ficou bem pretinho e agora vou passar a lixadeira para poder deixar ele bem lisinho para o polimento. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A galera de volta, terminamos de passar, fazer os veios, eu passei uma lixa, tá pronto praticamente, agora a gente vai começar a aplicar a cera, você pode aplicar ela aqui na desempenadeira, ou você pode também aplicar com pano. A galera de volta, já passamos a cera, vamos para o polimento. A galera de volta, terminamos o nosso efeito, ficou incrível, muito bonito. Pessoal, não esquece de deixar o like aí se você gostou do vídeo, se inscrever no canal para dar uma força para a gente, é de graça para você e é muito importante para nós.